O transtorno positivo desafiador, as crianças que desafiam, que não obedecem, que fazem birras, que causam com os pais e que às vezes parece ser de maneira proposital. O que nós podemos fazer na prática para ajudar essas crianças? Há 20 anos trabalhando com desenvolvimento infantil e estudando profundamente sobre esse tema, eu nunca vi tantas crianças sendo diagnosticadas com um transtorno positivo desafiador. Ou com os pais dizendo, meu filho tem traços de TOD. Médicos, professores dizendo, olha, essa criança não obedece, essa criança tem muita dificuldade com limites. Essa criança tem dificuldade com contenção dos impulsos, com contenção dos movimentos corporais, com contenção para obedecer. E aí os pais ficam super angustiados, querem corrigir, principalmente com as pessoas reclamando dos seus filhos, é terrível quando isso acontece e os pais muitas vezes geralmente fazem uso de punições, punições físicas e ou punições verbais. Ameaças, castigos, falam que estão decepcionados e colocam em cima da criança uma série de frustrações que eles estão sentindo. E aí aquela criança que é agressiva, que é provocativa, que é desafiadora, que não obedece, ela começa a se sentir menos amada, ela começa a se sentir incompreendida e geralmente os sintomas pioram, ao invés da expectativa dos pais de que haja melhora. E aí se cria um clima super tenso em casa com briga dos pais e briga entre todos os membros da família, aquele clima negativo, aquela criança que vai dormir chateada, aquela mãe que vai dormir arrasada. Então o que a gente pode fazer para realmente ajudar esse núcleo? Porque quando a gente tem um TOD na família, um caso desse tipo, e a gente age com punição, age com agressividade, como que a gente vai ensinar uma coisa que é o oposto do que a gente quer que essa criança faça com esse modelo? Então vamos lá, se isso está acontecendo na sua casa ou com algum paciente seu, não adianta você insistir no erro. Se você já tentou algumas estratégias desse tipo e não funcionou, para tudo e vamos conversar. Vamos conversar entre família, porque esse problema não é da criança e não é dos pais, não é da escola, é de todo o conjunto, é do sistema, é o sistema dessa criança que está precisando de apoio e de alterações. Primeira coisa, primeiro passo do que nós vamos fazer, parar de se acusar. A mãe acusa o pai de tomar determinados condutas, determinados procedimentos. O pai culpa a mãe dizendo, ah, mas você é muito mole, porque se você fizesse isso, se fizesse aquilo, porque aquele dia, aquilo que você fez, e os pais tendem a culpar a criança. Eu faço tudo por você, eu trabalho o dia todo, eu te ensinei o correto, e um culpa o outro e isso não leva a lugar nenhum. Então, a primeira coisa a se fazer é, vamos sentar todo mundo? Vamos colocar tudo às claras na mesa? Olha só, o que está acontecendo, está acontecendo uma coisa que não está muito legal aqui em casa, essas coisas não estão legais, esse jeito, eu também não estou feliz do jeito que eu tenho falado com você, meu filho, esses comportamentos seus não estão legais, esses meus acabam também não sendo muito bacanas, mas vamos falar a real, abrir todo mundo, sentar e conversar, conversar sobre o que está acontecendo, ao invés da gente ficar com raiva um do outro, e ficar punindo, agredindo mais ainda, e criando mais ainda esse clima entre os membros da família. Então, a primeira coisa é parar de se acusar, porque além de todas essas pessoas fazerem coisas muito certas, elas também fazem coisas muito erradas. E a gente pode falar a verdade, pode falar um para o outro, olha, eu acho que isso que eu estou fazendo com você não está muito legal, eu não estou me sentindo bem de fazer isso com você, a gente pode falar isso para o marido, a gente pode falar isso para o filho, e fazer juntos uma lavação de roupa suja, sabe? Uma conversa verdadeira, franca, realista, uma conversa profunda, uma conversa sincera entre todo mundo. Esse é o primeiro ponto, todo mundo parar para falar a verdade, para dali para frente se organizar, e aí entra o segundo passo. O segundo passo é fazer combinados. Então, vamos fazer aqui combinados? Duas coisas, duas coisas que você pode fazer, meu filho, que você pode tentar se esforçar para melhorar, duas coisas marido, duas coisas mulher, duas coisas irmãos, duas coisas vovó, duas coisas todos os envolvidos aí no sistema familiar. Combinados claros e realistas. Não adianta um combinado ser, por exemplo, da criança, ah, agora eu vou passar a te obedecer e vou me comportar melhor. Primeiro que isso é muito abstrato, e ele vai tender a fracassar. Ele vai tender a não conseguir se comportar 100% do tempo, porque ele não é um robô. E aí, em alguns desvios que ele fizer, esse combinado já vai por água abaixo. Então, nós vamos fazer uma lista de coisas palpáveis, concretas, objetivas. Por exemplo, não vamos mais gritar nesta casa. Aqui, ninguém grita. Então, todas as vezes que alguém estiver começando a falhar, nós vamos todos, calmamente, retomar o combinado que aqui, ó, tá no nosso contrato, tá no nosso escrito, tá no nosso combinado do que nós vamos fazer. Então, colocar as regras de uma maneira bem objetiva, bem clara, pra que todo mundo, a partir do acordo sincero que foi feito, possa seguir. O terceiro combinado inicial, esse é o ponto de partida, tá? É o básico pra gente fazer numa situação de transtorno positivo desafiador em casa. O terceiro combinado é, nós não vamos mais usar punição e agressividade. Pelo contrário, nós vamos combinar reforçadores, nós vamos combinar premiações, nós vamos combinar ganhos para conquistas, pra quando essa criança, por esforço, conseguir atingir a meta que foi combinada ali nas regras. Então, não vamos gritar nessa casa. Cada dia que isso for conquistado por todos, a gente anota ali no nosso, na nossa folha de papel, onde foi, esse combinado foi feito, né, com o contrato, a gente vai colocar, a gente pode fazer também uma tabelinha de dias da semana, a gente vai colocar que naquele dia, ou naquele período, de manhã, tarde, à noite, a gente conseguiu. Naquele dia, todos nós conseguimos, então vamos colocar uma pontuação, por exemplo, nota 10, ou um adesivo para crianças pequenas que não entendem ainda a somatória, acúmulo de pontos, nós podemos colocar um adesivo. E assim, no final da semana, nós vamos colocar uma meta que não pode ser de 100%. Por exemplo, se nós estamos fazendo por dia, nós vamos colocar um adesivo por dia, quando aquela conquista foi alcançada por todo mundo. Então, no final da semana, quando tiver quatro ou cinco adesivos conquistados na semana, nós vamos fazer um passeio em família, nós vamos, a criança que é, que está sendo ali desafiadora, pode ser premiada, pode escolher o lugar que nós vamos, pode escolher um lugar para tomar lanche, por exemplo, e aí tem que ser uma coisa, obviamente, legal, que essa criança queira muito e aí ela vai se esforçar e cada vez que ela conseguir, ela vai ter um prêmio, ela vai ter algo que sinalize que ali nós estamos vendo e valorizando o comportamento dela por passos, não de uma vez, não dizendo, você se comportou, mas hoje você não gritou. Hoje, quando eu pedi para você arrumar sua cama, você obedeceu na primeira vez que eu pedi. Então, um adesivo. É um exemplo, tá? De uma tarefa de um combinado. Mais ideias de prêmios que a gente pode ter no final da semana, pode ser jogar um jogo de tabuleiro que a criança escolha, porque geralmente essas crianças que estão com sintomas opositivos desafiadores, elas estão tristes e carentes. Geralmente, elas não estão bem. Então, quando a gente muda a nossa maneira de dar atenção e de cuidar, elas tendem a melhorar, elas tendem a mudar também. Então, ideias de jogos em família, jogo de baralho, jogo de tabuleiro. Qual foi a última vez que vocês sentaram em família para ter uma conversa sincera dessas ou para jogar um jogo juntos no sábado à noite? Qual foi a última vez que todo mundo largou o celular e ficou dando atenção e dando risada só um com o outro? E no final da semana, uma somatória aí de 70, 80% das conquistas vale um prêmio, não 100% porque ninguém roubou e porque vai ser muito difícil conseguir 100% e aí se a gente coloca uma meta muito alta, a criança não alcança e aí logo essa tabela, essa lista de combinados vai por água abaixo. Porque se a meta fica muito difícil de alcançar, perde o valor, perde o sentido. Então, vamos tentar fazer isso. Coloca aqui embaixo nos comentários se está funcionando para você ou se você fez alguma outra estratégia que funcionou para poder ajudar quem está nos assistindo. Se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho